E aí J. Will, seu canalha! Eita novinha da boquinha nervosa Ajoelho e chupa agora, agora, agora Se ajoelho e chupa agora, é um momento, é um momento, vai! Ajoelho e chupa agora, agora, agora Ajoelho e chupa agora, agora, agora Fala nada, só minha mama Engole tudo essa porra piranha Esse é o DJ DS que te deixa de pé na bamba Toma piranhona, toma, toma piranhona Toma piranhona, toma, toma piranhona Esse é o DJ DS que te deixa de pé na bamba Toma piranhona, toma, toma piranhona Toma piranhona, toma, toma piranhona E aí J. Will, seu canalha! E aí J. Will, seu canalha! Eita novinha da boquinha nervosa Eita novinha da boquinha nervosa Ajoelho e chupa agora, agora, agora Se ajoelho e chupa agora, é um momento, é um momento, vai! Ajoelho e chupa agora, agora, agora Ajoelho e chupa agora, 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 agora Fala nada, só minha mama, engole tudo essa porra piranha Esse é o DJ DS que te deixa de pé na bamba Toma piranhona, toma, toma piranhona Esse é o DJ DS que te deixa de pé na bamba Toma piranhona, toma, toma piranhona Toma piranhona, toma, toma piranhona